Ah, eu gosto de você No filme ou na TV Meu coração me diz Ah, eu gosto de você Mostrando ABC Pra gente ser feliz Xuxa, menina Xuxa, criança Xuxa, mordeiro de esperança Me leva contigo Pra morar bem dentro do teu coração Xuxa, surpresa Xuxa, samego Xuxa, meu sonho de brinquedo Fada madrinha Parcial, esse meu mundo de ilusão Você é a luz e liberdade Um voo para o infinito Cada dia com você é mais bonito E nesse mundo de mistérios Teu olhar, teu olhar não tem segredos Me guiando pela vida sem ter meu Ah, eu gosto de você Ah, eu gosto de você No filme ou na TV Meu coração me diz Ah, eu gosto de você Mostrando ABC Pra gente ser feliz Que eu gosto de você E você é mais bonito E você é mais bonito